Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe fiz de facto não respondeu, pode ser que responda a esta. As PPPs da Saúde, Sr. Primeiro-Ministro, em Vila Franca de Xira, em Loures, em Braga, funcionavam bem. O Sr. pode nem sequer querer ouvir-nos. Pode não querer ouvir o Tribunal de Contas, pode não querer ouvir os utentes, pode não querer ouvir os médicos, pode não querer ouvir os enfermeiros, pode não querer ouvir os auxiliares. Mas se calhar pode ouvir os autarcas do PS, que estão descontentes, nomeadamente os de Loures, de Odivelas, de Vila Franca, com a situação das PPPs e que pedem o regresso das PPPs. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. gosta tanto de reverter decisões, vai ou não reverter a sua decisão de acabar com as PPPs e permitir que as populações tenham um benefício que perderam por decisão política e ideológica, apenas sua, acompanhado pelo PCP e pelo Bloco.